Alexandre XRE300 agora de Vessis 650 ABS Tourer Estamos mais uma vez aqui a noite e por indicação do meu amigo Fábio Parini do canal Escape no Cerrado Estamos gravando com a configuração de 24 frames por segundo E a resolução 1080p Tentei colocar em 720 mas com 24 quadros por segundo não aceita a resolução de 720 Aí estou gravando 1080p O motivo que ele sugeriu gravar em 24 frames por segundo a noite É que teria uma Uma filmagem melhor Captura de imagem melhor à noite Possivelmente porque O processador iria trabalhar menos né Iria trabalhar mais folgado Já que iria processar uma taxa de quadros menor Então vamos ver né Se Se fica legal comparado com outros vídeos anteriores Estamos aqui em Camaragibe O ramal O ramal Arena Pernambuco Esse ramal ele liga A PS5 A BR-408 A PS5 em Camaragibe A BR-408 em São Lourenço da Mata Essa obra aqui do ramal Ela foi iniciada lá na época da Copa das Confederações Em 2014 O que está aqui ficou pronto Mas Tem um viaduto ali que ainda está inacabado Só fez um lado Que é o que a gente passou né É ficar mão em contramão nesse lado E o outro lado ainda está por fazer A moto ainda está aqui com Seiscentos e trinta e sete quilômetros Ou seja Ainda está em fase de amaciamento A primeira etapa né Porque o amaciamento dela é feito em duas etapas Até oitocentos quilômetros Que é o caso É sugerido andar até no máximo quatro mil RPM Aí depois que passar de oitocentos quilômetros Até mil e oitocentos Assim eu vou ligar aqui o Para auxiliar Vou ver se no vídeo Está resultado aí Para mim aqui fica show de bola Vem Engau alto também Aí entre oitocentos e mil e seiscentos É sugerido andar no máximo a seis mil RPM Tudo isso para garantir uma longevidade do motor né Para que ele tenha vida longa Para que ele tenha vida longa Do ECO E-C-O Indicando que eu estou em uma pilotagem econômica Aí sempre que ela acende ali E no caso agora está acesa Está informando que eu estou em uma pilotagem econômica Já se você der umas esticadinhas né Aí ela apaga Quero agradecer a todos os inscritos e não inscritos que comentaram aí Desde que eu comprei a moto Até agora foram só elogios Obrigado aí Realmente estou muito feliz aí com a moto E bom que vocês também ficaram felizes Estamos felizes juntos Foi um tanto assim uma loucura né Comprar essa moto mas foi Uma loucura assim medida né Eu verifiquei se ia dar para comprar na hora né O valor da prestação que ia ficar A entrada que ia dar e tudo mais Claro que a gente vai ter que se apertar né Mas sem sacrifício a gente não evolui né Olha aí o Virtus da Volkswagen Olha aí o Virtus da Volkswagen Diz que ia lançar o Santana Fez pesquisa no mercado e depois voltou atrás Aí depois apareceu esse carro aí Não sei né Depois vocês comentam aí como ficou a qualidade da imagem noturna com 24 frames por segundo Salve aí pro Fábio Parini Canal Escape no Cerrado Ele que tem uma bróis A onda bróis é valente viu Ele fez um off-rodo lá pesado E a bróis não arregou não Tá no Mato Grosso Estado do Mato Grosso Já já eu encerro o vídeo Cara no asfalto A Versys 650 é muito confortável Eu diria que até é mais confortável do que a XRE Agora na Buraqueira Tem paria não viu A XRE é melhor do que qualquer outra que eu já testei A Buraqueira meu amigo É XRE, tem outra não Agora estamos na BR-232 Finalzinho dela já chegando em Recife Aqui esse pedacinho aqui ainda é Jaboatão dos Guaranapes E vou ficando por aqui Obrigado por acompanhar e até amanhã Valeu! Tchau!